Pessoal, eu tô no autódromo de Jacarepaguá, que na realidade é quase no recreio aqui. Eu tô na pista do autódromo. Eu vim fazer a ferição do taxímetro e a gente faz aqui na pista do autódromo. Pô, eles mandam a gente aqui pro inferno, ao invés de fazer lá pertinho, né rapaz? Aí peguei o engarrafamento brutal na linha amarela. Não tem nenhuma sinalização o que a gente deve fazer. Aí a gente vai mais ou menos no tato e o cara lá gritou comigo, vai direto, vai direto. E eu cheguei em cima da hora aqui. Bom, ali, ali tá, ó.